Lançamento mundial da Honda, é o Civic novo que você vai conhecer aqui na H-Point. É sucesso, né? Sucesso, lançamento mundial. A Honda vendeu muito em dezembro e em janeiro, entendeu? Então o carro tá fantástico, vale a pena vir aqui fazer um test drive. É isso aí, gente. Ele tá totalmente reestilizado, com espaço interno ótimo. Vinha conhecer aqui na H-Point. E agora, você tem alguma promoção boa pra gente, Dati? Tenho. A promoção boa mesmo é pras últimas unidades do Civic EX, automático e mecânico. Você vendeu bastante em janeiro que já sei. Foram 30 unidades. 30 unidades e aí conseguimos mais três carros agora na Honda, tá? São um mecânico e dois automáticos. Bom, no mecânico você vai fazer quanto? No mecânico eu vou fazer 37,900 e nesse final de semana, licenciado, primeira do IPVA paga, CD player e alarme como cortesia. E ainda tem presente. Agora no automático você faz por quanto? No automático, 4800, também CD player e alarme como cortesia e também licenciado com a primeira do IPVA paga. 40.800 reais, o seu Civic modelo 2000. É uma promoção muito boa aqui na H-Point. Agora tem três usados. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, o Civic, qual é o ano? Esse é um Civic EX, automático, 9697, tá? Ele é top de linha, importado, ele é americano, tem teto solar, é super completo por 26,900. 26,900? Isso. Nesse final de semana, 26,500, transferência em cortesia. 26,500, então o preço final, gente. Agora esse vermelho aqui, você faz o quê? Esse vermelho é um LX mecânico 9898, 25,500. Esse final de semana, 25,200, transferência em cortesia. Transferência também de cortesia, gente. Agora o Camry. O Camry é um top de linha, seis cilindros, 9,696, prata por 33,900. Nesse final de semana, 33,500 com transferência em cortesia. Então é pra fechar um bom negócio aqui na H-Point. Segunda, sexta, das nove até as sete, sábado até as seis e domingo das dez até as três da tarde. Avenida Eusébio Matoso, número? 800. E o telefone? 3030-1500. E fica em frente ao Shopping Eldorado, fácil, fácil de encontrar, bem sinalizado em H-Point. Vem voando pra cá.